Fala galera, Criatório Torres com mais uma dica para criadores iniciantes dessa raça combatente. A dica de hoje é a seguinte, como fazer o galo ganhar peso? Primeiramente o galo que você queira que é para ganhar peso, ele não deve estar indo para a mão, não deve estar sendo feito exercício, não deve estar indo para o sol, ele deve estar em descanso, em um local, um passeador ou a sua própria cocheira, um local que você acha agradável e arejado para o galo. Porque o exercício, o sol, tudo isso é coisa que vai fazer ele perder peso de uma certa forma. Pois bem, a gente dá esta dica porque já passamos por isso aqui e trabalhamos dessa forma, então a gente tem uma certa propriedade no que fala porque sabe que aqui deu certo. Então você pode acrescentar o seguinte, A primeira coisa a ser feita é vermifugar o galo, é procurar um vermífago de qualidade para o seu galo. A segunda coisa que nós fazemos aqui, nós usamos três tipos de alimentação diferentes, não as três juntas, mas opcionais. Ração de postura, é uma ração que engorda muito o animal. Ração para peixe, é outra ração que engorda muito o animal, porque o T.O. de proteína é muito grande. E C100. C100 é a ração inicial para pinto, aqui a gente chama de C100, não sei como você chama aí. Esses são três tipos de ração que a gente sempre usa aqui e que a gente tem um bom resultado. Muitas das vezes acrescentamos banana. Outro detalhe importante, a gente sempre põe na água ali do galo, é estimulante de apetite. A gente sempre usa um estimulante de apetite humano para a criança, primeiro porque tem um resultado positivo. E segundo porque ele é bem mais em conta no caso quando a gente usa para várias aves, para frangos que custa desenvolver, esse tipo de coisa. Em último caso, a gente sempre aqui fala que vitamina, remédio, alguma coisa que seja injetado, a gente deixa aqui, é nossa opção, em último caso. Já fizemos também desta forma, com frangos, com galinhas, umas criações de índio gigante que a gente tinha. Em último caso, a gente usava MEI CC de ADE com MEI CC de Potenay. Misturava as duas e dava MEI em cada lado da ave. Mas fazia isso uma vez por semana durante um mês. A dosagem não é alta, o galo não sentiu, não ficou desanimado, não ficou sem apetite. As galinhas que tomaram isso acelerou demais o processo de postura delas, elas começaram a pôr de uma forma incrível. E os galos que a gente fez isso tiveram um bom resultado. Lembrando que esse processo é para aves que tem dificuldade em ganhar peso. Depois da ave ter ganho o peso ideal, ter ganho o peso pretendido para o galista, então você só vai agora equilibrar aquele peso. Isso é a ração balanceada. A gente depois vai fazer outro áudio explicando como é que é a ração balanceada. De qualquer forma, fica essa dica para você. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos. Valeu! Tchau! Tchau!